Acho que é a última volta. Pelo menos minha vergonha vai durar pouco. Graças a Deus é a última volta. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com uma combinação totalmente improvável aqui. Improvável não, mas totalmente fora do eixo no R Factor 2. Dois conteúdos que se você ver na Steam Workshop, você não vai dar nada porque eles não tem... Nossa, tem um carro lá fora. Jesus! Eles não tem o apelográfico que tem os conteúdos mais modernos do simulador. É o Ferrari 2011 Challenge e a pista de Hockenheim Reng. Dois conteúdos convertidos do R Factor 1. E que por isso... Convertidos diretamente, né? Então não tem... Não tem os shaders, não tem... A Finesse que tem os conteúdos mais novos do R Factor 2. Mas o que falta para eles nesse sentido, sobra, principalmente no que diz respeito ao carro. Então, em termos de... Em termos de... Em termos de qualidade... Na física, na dirigibilidade do veículo. E talvez na precisão aqui da pista, porque ela é bem legal. Nossa, o que é isso? Eu fui quase aonde o Lewis Hamilton foi em 2019. Aquele aguaceiro com... Com o óleo que ficou ali naquela última curva. Enfim. Um combo bem legal. Os dois estão no workshop, na Steam Workshop. Eu estava meio que sem nada para fazer. Eu comecei a dar uma vasculhada lá para ver o que tinha. E eu vi... Eu falei, cara... Pode ser que seja legal. Vamos tentar... É... Superar o preconceito de não terem gráficos bonitos. De não serem... Mais do que não ter gráficos bonitos. De não serem conteúdos mais modernos. E que, portanto, poderiam não fazer... O uso de... Nossa, eu estou com o limitador muito em cima da hora aqui. Para me avisar. Com a luz do contagiro muito em cima da hora aqui. Eu estou batendo o limitador toda hora. Então, superando esse preconceito gráfico aqui. Por isso não ser um conteúdo novo. Que pode... Poderia não fazer o uso de todas as qualidades do R-Factor 2. Temos uma combinação bem legal aqui. E que funciona direitinho. Você vê que a inteligência artificial... Consegue se manter na pista muito legal. Muito bem feita. Eles disputam posições. Tentam te ultrapassar. A IA da R-Factor 2 já é um show de bola, né? Então... Mas, às vezes, se ela não for bem programada... Ela... Ela não faz milagre. O som do carro é muito legal. O som da Ferrari... Eu não sei se... De novo, eu não sei se a física é extremamente precisa. Eu nunca pilotei esse carro aqui na vida. Então... Não dá para falar. Mas ele tem um som bonito. Tem uma dirigibilidade deliciosa. Não é fácil de pilotar porque ele tem um problema sério na hora de utilizar todo tipo de aderência possível. O freio... O freio... Não é lá muito eficiente. Quer dizer... É eficiente, né? É que é um carro... Um carro potente. Mas... Ele não tem... Aerofólio, por exemplo. Então a... A aderência lateral dele na hora de segurar o carro para fazer curva não é muito... Não é muito boa. E ele tem um torque bastante violento. Então... Olha, olha, olha... Na minha esquerda aqui tentando me ultrapassar. Errei! É um carro bem manhoso para pilotar, mas muito gostoso. Uhu! Meu Deus! E eu estou apanhando para acompanhar a inteligência artificial aqui que ela está em... Em 100% E a agressividade está em 50%. Está difícil de acompanhar. Vamos tentar. A pista de Hockenheim Ring aqui que a gente está vendo é a versão... Capada, né? Aquela versão... Não é mais a versão de 8 km. Que nem tinha antigamente. Que eles seguiam reto nessa parte lateral aqui. Ai... Ai, não, 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 não. Caiu para último, será? Que tristeza. Eu fui falar da pista e esqueci de frear. O TIC e o TEC aqui não funcionam muito bem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não. O que acontece? Eu sempre faço isso. Ganhei um warning ali, daqui a pouco eu tomo um drive-thru. Eu tento... Compensar a minha falta de velocidade freando. Nossa, mas está difícil agora aqui. Friando muito tarde. E aí eu exagero e começo a ir para fora em todas as curvas. Nossa, que feio que está isso aqui. Acho que é a última volta. Pelo menos minha vergonha vai durar pouco. Graças a Deus é a última volta. Ai, que horrível. Meu Deus do céu. Olha, mas assim... Acho que meu pneu foi embora porque... Eu estou freando mais ou menos no mesmo lugar que eu freava antes. Não está segurando mais. É isso aí, meus queridos. Esse é o canal do Turco. Vou colocar a culpa no setup. Olha, mas não freia. Nossa. Não está segurando mais nada. Será que o pneu está muito quente? O que é isso? Bom... Se forem correr com esse veículo aqui, arrumei um setup porque... Às vezes vou colocar um pouquinho mais de... De calibragem no pneu, não sei. Porque o carro ficou sem aderência total agora aqui. Eu acho que está, né? Porque... O IA... É, virou uma gelatina no final. Graças a Deus é a última volta. Mas olha... Tirando esse finalzinho bizarro aqui, eu recomendo bastante o conteúdo. O carro é muito legal de pilotar enquanto ele teve aderência. A pista, ela cumpre o papel bem, não tem nenhum problema sério quanto a isso. Só ver a questão do setup para ver se a... Se a calibragem do pneu não está muito baixa, ou ela está baixa demais e está aquecendo. Bom, deve ser isso, né? Porque... O que que faria mais o pneu... Se degradar tanto assim? Porque eu tive um erro ali só. Que eu passei reto aqui, mas... Não era para isso causar tudo. Ou eu desaprendi mais ainda a pilotar. Porque eu tenho essa mania de querer exagerar. Tentar frear no limite. Olha, mas ele está fechando tração em terceira marcha. Mas eu tenho essa mania de frear lá na PQP. Depois eu começo a... A ficar para trás. E aí eu fico mais para trás ainda, porque eu começo a errar tudo que é ponto de frenagem. Mas enfim... Vamos para os box aqui. É um conteúdo legal. O som é uma delícia, cara. Deve passar batido para a maioria das pessoas, porque... Como eu disse, ele não é bonito. Não enche os olhos de quem está pilotando, mas... Até a câmera... Até a câmera parou de funcionar. Voltamos aqui. Mas é isso aí, senhores. Como eu disse... O que ele... Falta de brilho gráfico... Ele compensa na parte técnica, que fica muito legal. Beleza? Vou deixar não. Não tem como eu deixar porque... Está na Steam Workshop. Os dois conteúdos estão aí na Steam Workshop. Procura lá que vocês vão encontrar lá. Porque foi onde eu achei. Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Provavelmente alguma coisa do iRace. Alguma corrida online aí. Vamos ver se eu consigo sobreviver. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.